Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração, antes do nosso descanso. Continua Jesus. Minha ressurreição por vocês lhes deu o direito de pedir e de oferecer, de pedir para receber e de oferecer o pouco que já tem para obter em troca bens inesgotáveis. Por esse direito, vocês herdaram comigo todos os meus bens. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Não há nada que me pertença que não seja seu também. Eu morri na cruz por vocês, para sofrerem seu lugar, para ter o direito de pedir-lhes que me amem em nome de todo amor que eu lhes testemunhei. Eu ressuscitei não para me afastar de vocês, mas para fazê-los ressuscitar comigo. Eu retornei ao reino do Pai, para lhes preparar os melhores lugares. Eu retomei o meu lugar, para ajudá-los a ocupar o seu. Meu retorno entre vocês, como já ocorreu, se fará para lhes pedir que me guardem junto a vocês. Meu corpo e meu sangue permanecem lá, à espera de serem doados. Meu espírito não cessa de escutar, para saber se alguém tem o desejo de recebê-lo, se alguém quer recebê-lo. Não sei esperar os apelos para vir ajudá-los. É por isso que lhes enviei e envio sempre um homem que soube me chamar e guardar em seu coração. O homem que lhes envio para ajudá-los, saberá lhes falar de mim em virtude do amor que nos une, pois este homem ressuscitou comigo. Para os ressuscitar, lhes enviei um homem que já ressuscitou. Um homem que lhes ensinará a ressuscitar sempre que vocês desejarem me receber. Me fazer ressuscitar. Minha ressurreição, sua ressurreição, é viver minha vida na sua. É dar-lhes e receber amor à vida. Amor por mim, em um renovado e ressuscitado pacto de união, que é o triunfo e a conquista de todos os bens, de tudo o que é e de tudo o que pode dar, o amor ressuscitado. Trecho retirado do Caderno do Amor, escrito por doutor Luíde Gaspari, filho espiritual do Padre Pio. Meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.